Olá gente linda, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, já é sexta-feira, né? Então é dia de vídeo de cabelo, gente. Toda sexta-feira eu tô trazendo uma dica sobre cabelo, uma resenha, várias coisinhas, receitinhas caseiras. Eu sei que vai ajudar muito vocês, então anota aí. Toda sexta-feira a gente tem um compromisso de cuidar do nosso cabelo, tá? E no vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha. Não é bem uma receitinha, mas eu vim trazer a resenha da máscara receitinha da Goldspel, tá? Receitinha babosa. E eu amei o resultado e eu vou trazer algumas resenhas desse produto. Eu tô usando o cronograma capilar da Goldspel, que tem esses três produtos. Aí hoje eu trouxe a resenha desse aqui, mas se esse vídeo tiver muita visualização, curtida e vocês quiserem, eu trago a resenha desses outros dois. Eu sempre mostro lá no meu Instagram, tá? Eu usando, mostro o resultado, então já me segue lá no meu Instagram, vou deixar passando aqui. E eu tô usando muito esses produtos aqui e eu tô gostando muito. Aqui tá um cronograma capilar completo, pra você que já quer um cronograma capilar completíssimo, tá aqui, ó. Mas eu vou largar de enrolação e vamos mostrar o resultado dessa daqui hoje, que se encaixa na etapa de nutrição do cronograma capilar. E o resultado foi maravilhoso. Deixou o meu cabelo mega hidronutrido. Maravilhoso. Então, assim... Então, gente linda, vamos lá. Hoje é dia de cronograma e no cronograma de hoje eu usei nutrição. Foi dia de nutrição. Eu usei a máscara Receitinha na etapa de nutrição. E essa máscara Receitinha de babosa é uma hidronutrição. E ela vai deixar o seu cabelo hidratado, nutrido e encorpado. Sedoso e com super brilho. É um super creme de tratamento, com o poder da babosa e do azeite de oliva. Ela vai repor os lipídios dos fios e com isso faz com que o cabelo fique mais grosso. Dá aquele efeito mais encorpado nos fios. Além disso, nutre profundamente os fios, dá maciez, brilho intenso e dá uma sensação de leveza instantânea. É um produto maravilhoso. Eu gostei bastante do resultado, gente. Começo ali lavando meu cabelo como shampoo. Pode ser o shampoo que você quiser. Aí você lava, abre as cutículas e vem usando a máscara de tratamento, a Receitinha da etapa de nutrição. E pronto, lavando ali o cabelo. E logo após eu aplico e fico enluvando ali por uns 5 a 10 minutos. Que é o tempo de ação aí dessa máscara. Não mostra na embalagem o tempo de ação, mas eu fico de 5 a 10 minutos enluvando esse cabelo. E depois que eu enluvo, eu retiro, tá? E condiciono, tá? Eu gosto sempre de condicionar meu cabelo. É opcional mesmo se a máscara não precisar. Mas eu sempre condiciono com um condicionador que eu sempre gosto. Condicionador da minha preferência. Prontinho. Aí logo em seguida eu finalizei com secador meu cabelo, tá, gente? Meu cabelo no resultado tá finalizado com secador. E chapinha somente na raiz. E o resultado foi um cabelo mega brilhoso com zero frizz. Me surpreende o resultado que deixa essa máscara no meu cabelo. Meu cabelo fica lisinho, macio, cheiroso e sem frizz. Do jeito que eu gosto. Bem nutrido. I need the better, better truth. I need the better version of you. O que é isso? Então, gente linda, foi esse resultado que deu no meu cabelo, meu cabelo ficou mega brilhoso, olha só esse cabelo nutrido, macio, gente, olha, zero frizz, e é difícil meu cabelo ficar assim, né, e eu amei demais. Vou deixar o link da receitinha aí, vou deixar o link e eu vou deixar também o link, apesar de eu não ter trazido o cronograma pra você, a resenha pra vocês verem, são produtos maravilhosos e é um cronograma completíssimo. Pra você que tá aí a lei, eu não sei como fazer um cronograma, aqui ó, mastigado, mastigadinho, nutrição, reconstrução e hidratação aí pra o seu cronograma. Vou deixar o link dos três produtinhos, tá, e vou deixar o link da receitinha que foi essa aqui que vocês viram o resultado aí no vídeo. Meu cabelo ficou incrível, maravilhoso, hidronutrido do jeito que eu gosto. Então, gente linda, foi esse o vídeo de hoje, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar aí no curtir, de se inscrever aqui no canal, foi um videozinho curtinho, mas valeu super a pena aí a dica pra vocês. É um produto que é muito falado lá no Instagram, é um produto muito bom, e eu vim trazer resenha aqui pra vocês, eu vou trazer receitinhas caseiras, dicas, tudo mais aqui pra vocês, os melhores produtos, porque eu testo um monte de produto, mas eu só trago os melhores pra aqui, tá? Então é isso, gente, tchau, até o próximo vídeo.